Na Holanda foram três temporadas, tive um prazer enorme de trabalhar com o Luiz Van Gaal, que é um cara que aprendi muito, principalmente disciplina, um cara que nunca gostou de trabalhar com os brasileiros, que sempre gostava de dizer que os brasileiros não tinham muita disciplina, tinha tido um problema com o Rivaldo no Barcelona, com o Lúcio no Bahia de Munique. A gente pega mais um brasileiro. E aí, assim, fiquei até surpreso, quando eu comecei a pesquisar sobre ele, ele não gostava de trabalhar muito com os brasileiros, mas como eu fui contratado a pedido dele, eu fiquei surpreso, mas aprendi muito. No começo ali foi um pouco rígido, mas isso me fez com que eu adaptasse e evoluísse bastante no futebol europeu. Aí tu falou que ele ensinou muito essa questão da disciplina, com rigidez. O que era que ele falava, assim, pra ti, de frase mesmo? Primeiro ele me obrigou a estudar holandês, só pra começar. E foi onde eu tive muita dificuldade com meus companheiros de comunicação. Porque tu comunicava como? Com o inglês? Rapaz, só no gesto. Era mais no gesto, né? E aí eu lembro que ele me obrigou a estudar holandês. Depois, se eu chegasse lá, dez segundos atrasado, um minuto atrasado na prova, ele já chamava ali a atenção. Então, eu fui aprendendo com tudo isso. E aprendeu? Aprendi, aprendi. E agora hoje eu já não lembro mesmo o holandês, né? Que foi a única língua que eu estudei, assim, de fato, mas esqueci, né? Assim, só acabo relembrando quando eu escuto. E aí eu lembro que nessas três temporadas, a primeira foram... A gente chegou ali entre... Ficaram entre os quartos, primeiro. E na segunda temporada já fomos campeões holandês. Mas também foi tudo muito rápido, né? Fiz uma boa temporada onde as portas já se abriram até pro futebol russo, né?